Obrigada, Sr. Presidente. Quero aproveitar este minuto para colocar ainda duas questões ao Dr. Luís Mestre. Serpa tem 13.764 habitantes, resultados dos censos de 2021, e aquilo que eu lhe pergunto é quantas pessoas fazem efetivamente parte do movimento em defesa do Hospital de Serpa. Depois quero perguntar-lhe qual é a opinião do movimento em defesa do Hospital de Serpa. Defender os interesses da população é exigir a reconversão do Hospital de São Paulo para o SNS com o consequente encerramento desta unidade, ou para este movimento defender os interesses da população é exigir ao Estado que cumpra o acordo celebrado com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa a fim de manter este serviço que se pretende melhorar, naturalmente, com o objetivo de garantir o acesso à saúde de todos os serpentes. Nós, PSD, não temos dúvidas. Os interesses da população de Serpa ficam garantidos se o Hospital de São Paulo continuar com a gestão da Santa Casa da Misericórdia, competindo ao Estado, cumprir também o seu papel. E para isso vamos continuar a pressionar o Estado a cumprir o protocolo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa. Muito obrigada, Sr. Deputado.